É um equívoco alguns quererem misturar futebol com eleição. E aí tentaram, saíram três pesquisas essa semana eleitoral, não tem nada a ver isso. Agora é hora da Copa do Mundo, o Brasil ficar bem diante do mundo e mostrar que de fato nós somos o país do futebol. Eu estou muito esperançoso que essa garotada do Brasil possa fugir um pouco da tensão do primeiro jogo, da disputa de uma Copa do Mundo. Quando muitos deles é a primeira Copa do Mundo e passar pelos obstáculos. Ganhar a primeira e ganhar confiança para procurar ir para a final e vencer esse campeonato. Imagina só se o Brasil vira o país que ganhou seis vezes a Copa do Mundo.